Minha família está no ramo de restaurantes. Somos donos de dois restaurantes e bache. Meus pais abriram há 40 anos. Meu pai foi um lutador olímpico japonês que, depois das Olimpíadas de Tóquio de 64, veio para cá e começou no ramo alimentício. Um dos nossos fregueses mais antigos é o casal Erickson. Na verdade, ele também era atleta olímpico do hóquei no gelo e era fuzileiro naval. Então seu pai e ele deviam sair juntos, não é? Muito. Então, eles vêm há muitos anos comemorar cada ocasião especial com a gente e são realmente como da família. O que querem fazer por eles? Queremos fazer alguma coisa... Bom, quando eles vão ao restaurante, gostam de pedir o barco de sushi. Achamos que adorariam ter um bolo seu feito com barco de sushi. Então, se puder fazer, ficaremos muito agradecidos. Tipo, desse tamanho, com esse aspecto e aí enchemos com vários tipos de sushi. Estou ansioso para fazer o sushi no barco, acho que vai ficar espetacular. Vai ser muito legal. Mas lá eu vou poder comer, não é? Ah, mas é claro, sem problema. Eu vou contar um segredinho para vocês. Eu sempre quis cozinhar numa chapa aí embaixo, sabe? É mesmo? É, você importa? Sem problema. Não, não. Te daremos uma aula básica para cozinhar na chapa aí embaixo. Combinado. Legal. Teremos um bolo incrível. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Obrigado, foi um prazer te conhecer. Deixa eu acompanhar vocês. Obrigada. Mauro, por favor, empurra isso aqui para mim. Aê. Valeu, baby. Barco de sushi é praticamente um barco onde os sushis são colocados. É como um prato mais chique. E, sabe, esculpir um barco feito de bolo não é, na verdade, nada tão complicado, mas eu sabia que, no fim das contas, o que ia deixar tudo realmente incrível seriam os sushis que faríamos. Pedi para o Alex e para o Juan fazerem os sushis. Foi divertido, porque, no fim das contas, sushi é uma daquelas coisas que eu sei, que eu e minha equipe adoramos. Ficariam tão autênticos que as pessoas nem perceberiam. Nossa, fizemos um monte de sushi. Passa no vapor ou não? Sushi! Acho que não precisa de vapor. Não, tá pronto. É incrível como o sushi parece de verdade. Eu achei que ficaram lindos. Tenho que admitir, eles estavam bonitos o bastante para serem comidos. Banzai! 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 Mr. Mrs. Erikson! Banzai! 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 Senhor e senhora Erikson, vocês não sabem o que está acontecendo agora. Não sabemos, não sabemos mesmo. Vocês são amigos leais e nossos clientes mais antigos, então mandamos fazer um bolo só para vocês. Que legal! Como vão vocês? Ah, perfeito. Muito obrigado. É de vocês. Obrigado. Deixa eu tirar uma foto. Eu vou fazer uma confissão, tá? Aguenta aí, aguenta aí. Não se mexe. Eu cozinho muito bem. Mas para valer, eu nunca tinha feito nada numa chapa aí embaixo. Muito bem. Deixa eu pegar aqui para montar meu vulcãozinho. Opa, derrubei uma. Bora. Isso mesmo. Agora sim, baby. Fogo, 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 fogo. Aqueles caras do Monte Fuji, com certeza, fazem parecer fácil cozinhar na chapa aí embaixo. E aí, eu quero um salve! Aê! Vamos lá! E aí, eu quero um salve! 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 Obrigado.